Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Romário. Hoje à noite eu vou fazer uma live. Às 21 horas, horário de Lisboa e às 18 horas, horário de Brasília. Então você não perca, vai ser a pior live que você já assistiu na sua vida. Pra tirar todas as dúvidas de você que quer vir morar em Portugal, ok?